E aí galera, belezera? Bom, tá começando hoje o primeiro vídeo desse canal. A nossa maior intenção e a nossa maior missão é conscientizar você que você tem que começar hoje, hoje, hoje mesmo, uma mudança na sua vida. Começando como? Que tal começar emagrecendo, hein? Você que tá um pouquinho gordinho, um pouquinho acima do peso, essa é uma ótima dica. Então, aqui nós vamos postar algumas ideias de alimentação, dicas do que você fazer. Que tal entrar numa academia? Que tal começar hoje realmente uma mudança? A obesidade acaba com a nossa autoestima. A obesidade acaba fazendo com que a gente pare de comprar roupas, com que a gente pare com o desejo de sair, de arrumar um namorado, de arrumar uma namorada. Aqui nós vamos passar muitas informações muito legais. E é legal que você possa estar aí para interagir com a gente, mandando suas perguntas, mandando suas dúvidas, suas ideias e opiniões. Estamos aqui no único só objetivo. Ajudar a todos de uma maneira bem simples, bem fácil e bem descontraída. Se assine nesse canal, compartilhe essa ideia e vamos postar sempre, sempre mesmo informações que vão ajudar você e você vai conseguir chegar no seu corpo. Não se esqueça, se você tem que perder 20 quilos, se você tem que perder 40 quilos, ou 5, ou 2, não esqueça, é 1 quilo de cada vez. Não perca 20 quilos, perca 20 vezes 1 quilo e você vai se dar bem. Não desanime, se inscreva, aproveite e vamos compartilhar que tudo vai dar certo e vai ser um sucesso. Essa é a nossa ideia e esse é o nosso canal. Um abração a todos e logo mais teremos novos vídeos. Desculpe esse vídeo fraco para caramba, essa imagem feia demais, mas é o primeiro, é uma forma de um teste também. E se der certo, postaremos novos vídeos com uma ótima qualidade para você, para que você possa ser ajudado e nos ajudar também. Estamos abertos a ideias e a opiniões. Então fica combinado, hein? Vamos emagrecer. Um abraço a todos. Fui!